Tá boa demais a temporada de Férias Freitas Varejo. Tem tudo o que você quer de novidade. Olha aqui, cadeira viu plastique R$ 15,90. E este cooler térmico 10 latas, só R$ 29,90. Hum, churrasqueira elétrica Fischer, só R$ 5,00 de R$ 23,90. E Chobrinoc 5 litros, só R$ 10,00 de R$ 15,90. Férias Freitas Varejo, é novidade todo dia e o preço baixo de sempre. Tchau.